Silenciosa, como sempre. Devo dizer que é a noite cerrada que gostaria de poder dormir, mas ela insiste na sua presença para lá no suportar-la. Gostaria de ouvir falar dos amigos que morrem e nos deixam desamparados, mas sei que ficarei no menor, e por isso me calmo, esperando pacientemente, que eu venho no visite de novo. Ignoro que ela esteja ali sentada, ignoro que ela me desfaça com o seu silêncio pesado, a sua poder das coisas tristes e sem ninguém me acham. Muito obrigada.